Ô, tão te ligando aí, mano. Nem quer depar, não. Que, mano. Ué, mano. Tô ao vivo, irmão. Alô? Tô ao vivo, irmão. Que que hoje? Acabou. Cara, eu acho que eu tenho alergia à sêmen. Alergia ao quê? A sêmen. A sêmen? Sêmen. Por quê? Vixi. A puta tá toda coçando. Eita. Tu ouviu isso, mano? Eu ouvi. Eu acho que o Brasil tá...